Música Meus bombones, acabo saindo de trabalho, bom e tente feliz, né? Estou desgandaiado, olha o cabelo assim. Eu sempre falo, gente, não ligo nessas coisas não. Quando eu era mais jovem, eu ligava muito para essas coisas, né? Ligava assim, de estar sempre bem produzidinha, né? Estar assim maquiada, né? Mas quando você passa os 50 anos, já não liga muito para essas coisas não, né? Assim, não dá aquele balão, aquela importância, como quando você é mais jovem, né? Mas, o mais importante é você estar feliz, né? Sempre feliz, isso é o mais importante, né? Você ficar feliz, ui, olha a gente que eu quase caio da escada volante. Gente, era o que faltava. Depois de ficar 8 horas trabalhando em pé e ainda cair da escada volante, já era o último do último, né? Cansar-se é tanto, gente, que às vezes dá vontade de sentar na escada volante, né? E sentadinha, descer, né? Como se fosse de carrinho de rolemã, né? Aqui, deixa eu ver. Falta 5 minutos. O metrô, né? 5 minutos o metrô são, deixa eu ver, são as 22h58, 10h58. Então, infeliz, né, pessoal? É isso aí. Sentar aqui, né? Ai, meu Deus, graças a Deus, terminei. Ai, terminei. Terminei. Eu fico tão feliz quando eu termino de trabalhar, meu Deus. Muito feliz. Eu fico até muito tão cansada. Mas feliz, né? Isso é importante. Aí, ó, sem maquiagem, sem nada, não ligo pra essas coisas. Às vezes eu dou aquele toquinho, tipo, compacto, essas coisas, né? Olha, o Pichain, olha, olha o Pichain. Pichain, né, gente? O meu Pichain. Ai, eu adoro, eu amo o meu Pichain. Seja ele penteado, despenteado, é igual o Pichain, cabelo, né, gente? Então, meus bombones. Ai, meus meninos e minhas meninas, rapaziada linda. Esse Brasil bonito, né? Terra linda. Isso é uma pena que tá muito mal administrada, né, gente? Mas, fazer o quê, né? É aquela coisa. É lutar, menina e menino. Nunca desista dos seus sonhos. Menina e meninos. Nunca desista dos seus sonhos. Luta até o final. Luta até o final. Você pode. Você será vitoriosa. Você será vitorioso. Sabe, seja você menina, seja você menino. Lute pelos teus ideais. Lute pelos teus objetivos. Não espere de ninguém, não, gente. Eu nunca esperei nada de ninguém, não. Eu fui atrás, correndo. Eu batalhei sozinha, gente. Eu, sozinha, fiz tudo. E sigo fazendo tudo sozinha. Não espere que alguém te vai a fazer isso, te vai a fazer aquilo. Não espere por ninguém, não. Luta você. Sai, corre. Corre. Você é jovem. Toda a vida tem diante, tem a frente. Assim que luta. Não desista dos teus ideais. Beijo no coração de todos vocês. Amo muito de loucura a todos vocês. Assim que meninos e meninas, luta pelos ideais seus. Não deixa a peteca cair. Não espere de ninguém. Vai atrás dos seus sonhos. Que você vai conseguir. Muitas vezes, incluso pessoas chegaram a dizer que eu era uma profissão dessas pessoas. Eu era uma espetánea de pessoas. Eu era uma espetánea de pessoas. Acorda-lhe, se você não está em países maravilhosos, falaram muitas vezes que eu nem acorde. Sabe por que falavam isso? Porque falavam que um dia eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Vou reconstruir toda a minha vida, longe de toda essa violência, longe de tudo esse inferno. E muitas pessoas me disseram, acorda, Alice. Você não está em países maravilhosos. Eu acordei sim. Acordei. Mas só que eu acordei no país das patadas. Espanha. Gente. Eu nunca me acordei. Eu nunca me acordei. Eu queria tirar meu chão, tirar meus objetivos. Eu nunca quis esse tipo de gente perto de mim. Assim que é a hora de você, menino e menina, lutar pelos teus ideais e teus objetivos. Se há algum ou alguma que diz ser seu amigo ou sua amiga que tenta tirar o seu chão ou desanimar você, isso não é teu amigo nem tua amiga. Corre, Deus. Um beijo e um cheiro pra vocês.